Com isso, eu gostei de vocês. Um cara que não desistiu, que saiu daqui e chegou aqui. Esse conteúdo vai te ajudar? Ou se esse canal já te ajudou algumas vezes, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa as notificações lá, coloca pro YouTube te avisar sempre que tem vídeo novo, porque senão o YouTube não vai te avisar. Quando eu comecei a vender, eu percebi várias coisas, né? Primeiro eu percebi que tem como você ser um vendedor mediano e um vendedor extraordinário. Só que lá na infância ninguém me contou nada sobre isso. Eu não tive ninguém pra me auxiliar. Eu tive que tomar as porradas sozinho, eu tive que subir no ringue sozinho, eu não podia pensar em desistir, eu tinha que aprender fazendo, trocar o pneu de um carro em movimento, eu tive que aprender o que é troco, o que é precificar, o que é lei da oferta e da procura, como comprar, como buscar o menor preço na compra, como me relacionar com o cliente, eu tive que aprender isso tudo sozinho. Mas eu era um cara muito determinado a migrar do ponto X e do ponto Y. Eu sempre cresci com o seguinte pensamento, nascer na condição desfavorável pode ter sido culpa ou circunstância de alguma coisa que aconteceu antes de eu vir. Agora, eu morrer na condição que eu nasci pode ser uma escolha minha. Fácil? Não é. Mas não é impossível, não? Então eu vou no mínimo tentar. E aí comecei a visualizar toda e qualquer possibilidade do meu entorno. Eu percebi, por exemplo, que no quintal da minha casa tinha manga, abacate e mamão. Eu falei, cara, então eu vou vender manga na época de manga, abacate na época de abacate e mamão na época de abamão. Quando não tiver nada disso, eu vendo verdura. Quando não tiver nada disso, eu vendo sacolé, eu vendo picolé. E aí eu vou girando a minha engrenagem, vou comendo carne, fui trabalhando em pitanguim, comendo, 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 trabalhando, comendo, buscando o próximo nível, buscando o próximo nível até que chega em 1993. E eu vim para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde também fui trabalhar na rua. Comecei a trabalhar de servente, de pedreiro, trabalhei muito tempo na construção civil. Mas a minha veia de vendedor e de trabalhar por conta acesa dentro da minha pessoa, voltei para a rua, fui vender fruta, bijuteria, no centro do Barreiro, se tem alguém de Belo Horizonte aí, deve conhecer o centro do Barreiro, centro do Barreiro de baixo, na Avenida Visconde de Bituruna, lembro o nome da Avenida. Fui vender verdura, fui vender bijuteria e fruta ali, e aí dali me mudei para o Milionários, do Milionários me mudei para a Vila Ventosa, que é na região oeste do Belo Horizonte, e em 2016 resolvo mudar para o Rio de Janeiro para vender bala no trem e depois para vender água na praia. E me mudei de Belo Horizonte com uma mochila nas costas para vender bala no trem. E chego no Rio de Janeiro, eu já sabia que para começar um negócio você precisa ter duas, ao menos uma dessas duas coisas. Você consegue começar um negócio sem nenhum centavo no bolso, se você for bem relacionado. Você consegue começar um negócio sem ter relacionamento, se você tiver alguns centavos no bolso. E você consegue sair na frente dos demais, se você tiver relacionamento e dinheiro. Eu não tinha nem dinheiro e nem relacionamento quando eu cheguei no Rio de Janeiro, mas eu já sabia que eu tinha que ter uma das duas coisas, ou as duas coisas. Aí eu fui me relacionar com pessoas. Nessa de buscar relacionamento com pessoas, conheci Dona Roseli, me relacionei com Dona Roseli, até que a Dona Roseli desenvolvesse confiança no RIC e possibilitasse que ela fosse meu investidor anjo. Você deve pensar, Dona Roseli investiu 20 mil reais no RIC, só que não. Eu falei com ela, Dona Roseli, a senhora me presta 10 reais para eu abrir o negócio? Ela falou, 10 reais? Ninguém abre o negócio com 10 reais. Eu falei, eu abro, Dona Roseli. Ela me emprestou. Eu comecei a vender bala no trem, fui vender água na praia. Cheguei na praia no primeiro dia, só vendi duas águas. Mas, penso aí, isso não é pra mim. Duas águas, um sol desse aqui, eu só consegui vender duas águas. Sentei lá no calçadão, em Copacabana. E aí, naquele dia que você vende pouco, é o dia da sua decisão. Certamente, muitos de vocês aqui já teve aquele dia que você achou que ia vender muito e não vendeu nada ou quase nada, e naquele dia é o dia da decisão. Onde você decide, eu vou voltar amanhã e vou dar mais de mim ainda para tentar refazer isso, ou eu vou jogar a toalha, porque isso não é pra mim. Meu parceiro, eu nunca joguei a toalha. Minha parceira, eu nunca joguei a toalha. Porque eu não vim aqui pra ser nada menos que um vencedor. Eu voltei no outro dia e consegui vender a água toda. E voltei no outro dia, e voltei no outro dia, e voltei no outro dia, e voltei no outro dia. Com pouco tempo, eu já era referência pra todos os demais vendedores. Eu já tinha uma visão muito ampliada por vender desde sete anos de idade. E comecei a melhorar o ambiente de vender água e a oportunizar outras ideias criativas pra que outros vendedores conseguissem vender o tanto que eu vendia. Eu só consegui porque não desistiu. Eu sou um de vocês que não desistiu. Por incrível que pareça, não tem nada de extraordinário no Rick. Mas sabe qual que é a diferença? No meio do caminho pode até existir uma pedra. O que não pode é você ser a pedra. Eu nunca fui a pedra no meio do meu próprio caminho. Quer dizer, às vezes eu até fui. Mas eu identificava rápido o erro. Aceitava que o erro era meu. Corrigia o erro. E não cometi o erro novamente. Identificava o erro. Aceitava que ela era meu. Corrigia o erro. E não cometi o erro novamente. E ia pra cima corrigindo o erro. Identificando o erro. Aceitando que era meu. Sem transferir responsabilidade. Sem desculpinha. Sem vitimismo. Ia pra cima. Ia pra cima. Ia pra cima. E os resultados foram chegando. E os resultados foram chegando. Até que veio o nível de responsabilidade que eu tenho que ter hoje. Que eu falei com vocês lá atrás. Estar na posição que o Rick está hoje. É uma posição de responsabilidade. Primeiro com Deus que sirva. Ele não levanta ninguém. Pra comemorar o resultado. Ele levanta pessoas. Pra que essas pessoas possibilitem o levantar de outras pessoas. Primeira responsabilidade com ele. Segundo com a minha família. Eu tenho que estar muito linkado com a minha família. Hoje eu estou fazendo essa live sozinho. De dentro da minha casa. Família está tudo em Minas. Eu fui ao centro cortar o cabelo. Eu liguei. Eu comuniquei que eu estava indo ao centro cortar o cabelo. Ah, mas não precisa de comunicar que está indo ao centro cortar o cabelo. Se sua família está lá em Minas. Não precisa só você ir. Não, mas se acontece alguma coisa. Eu jogo em equipe. Eu voltei. Eu comuniquei. Estou em casa. Jogo em equipe. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha família. Eu preciso ter responsabilidade com as comunidades de onde eu venho. E com os milhões de empreendedores que olham pro Rick e falam. Se ele conseguiu, eu consegui. O nível de responsabilidade aumenta. Quem está falando isso com vocês passou fome. Antes de assinar contratos milionários. Dormiu no chão. Antes de dormir numa cama de uns 15 mil. Não teve o que comer. Não teve o que calçar. Antes de ter uma parte chamada sapateira que eu nem sabia que existia. Um closet de sapato. Eu nem sabia que existia isso. Eu não tive o que calçar. Eu encapei caderno com saco de pão. A minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. Eu dormia pra baixo. Meu irmão dormia pra cima. Em um colchonete de palha. Numa casa de pau a pique. Ou uma casa de reboco. Uma casa toda de madeira. Com barro nas paredes. Pra amenizar chuva, sol, vento, mosca, etc, etc. Eu buscava lenha pra esquentar a água. Porque na minha casa não tinha energia elétrica. Então eu buscava lenha pra esquentar a água. Pra eu tomar banho quente. Eu sou filho do meio. Então eu não comprava roupa pra filho do meio. A roupa era comprada pro irmão mais velho. Depois a roupa passava pra irmã. E depois da irmã passava pro filho do meio. Depois do filho do meio passava pra outra irmã. E depois da outra irmã chegava no irmão mais novo. A mesma roupa. Eu assistia televisão pela janela. E pela cerca. Do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão e tinha energia elétrica. Nada disso. Nada disso. Foi suficiente pra esfriar a minha fé. Eu controlei aqui. E isso aqui controlou os demais. Eu sabia o que eu tava plantando. Eu sabia o que eu tava cultivando. Então eu já tinha certeza absoluta que eu ia colher. Eu sabia que eu tava plantando. Eu sabia que eu tava cultivando. Então eu tinha certeza absoluta que eu ia colher. Era uma questão de tempo. Eu não tive apoio de pessoas próximas. Zombaram dos meus sonhos. Assim como os homens de vocês. Eu vi gente perto de mim me abandonar. Eu vi pessoas zombarem. Riem da minha cara. Eu vi gente que me via com o carrinho. Falava lá o camelô. Eu vi gente que corria. Tinha vergonha de tirar foto com a minha pessoa perto de mim. Porque eu tava com uma caixa de isopor. Me via vendendo água na praia. Corria pra que eu não os cumprimentasse. Eu vi as pessoas não apoiarem os meus projetos. Eu vi um sonhador sonhando sozinho. Eu vi no Rick o que vocês passam todos os dias. Pessoas próximas não apoiarem. Amigo não apoiar. Ninguém acreditar. Alguns zombarem. Faltar recurso. Você ter vontade de jogar toalha. De jogar, meter o pé no balde. Não tentar fazer mais. Eu passei por tudo isso e não desistir. Porque eu sabia que eu tava plantando e cultivando. E quem sabe o que planta e o que cultiva sabe o que vai colher. Era questão de tempo. A chegada de Rick Chester era questão de tempo. Assim como a chegada de cada um de vocês que estão aqui. A chegada tá baseada apenas numa... A certeza que vocês vão chegar tá baseada apenas numa coisinha simples. Plantia, cultiva e fé. Plantia, cultiva e fé. Plantia, cultiva e fé. Se vocês tiverem plantando e cultivando e tiverem fé e disciplina e foco e determinação, vocês vão chegar onde o Rick chegou. Porque vocês não vão desistir de tentar. Quem tá contando isso pra vocês não nasceu em bestiação. Quem tá contando pra vocês é um igual a vocês que não desistiu.